O acidente deixou comerciantes e pedestres abalados. A batida foi assim, estrondosa, gente, foi assim, aterrorizante, fiquei muito assustada. Parecia mesmo o impacto de carreta com carreta. A batida foi na Pernambuco, no centro de Divinópolis, uma das ruas mais movimentadas da cidade. A ambulância estava na extremidade esquerda da via, que tem três passagens, né? Quando a ambulância tomou a oportunidade de passar pelo meio, a motocicleta que estava na rua Bahia, né, que aproveitou ali que o trânsito estava livre, mas não observou que a ambulância estava com a sua emergência ali, uma criança. Quando ela está em código 3, ela tem que imprimir uma velocidade para estar chegando no hospital com a vítima. Porém, tem o trânsito da via regular, que é onde o sinal estava aberto, o motociclista passou. O motociclista Fernando Ferreira Fernandes, de 29 anos, foi arremessado para debaixo desse caminhão, que estava parado em frente à madeireira e morreu na hora. A ambulância do SAMU seguia para o hospital e levava uma mulher e a filha dela, recém-nascida, de apenas nove dias, que se engasgou e estava com obstrução respiratória. O veículo também era ocupado pelo motorista de 35 anos, uma técnica de enfermagem e outro profissional de saúde. Eles não os feriram. A médica que estava aqui dentro da regulação, ela foi direcionada diretamente para a cena após o acidente, onde também fui acionado, fui até a cena. Ela examinou, o bebê já não tinha mais obstrução, ele estava estável, a respiração estava dentro do parâmetro previsto. E ele foi encaminhado pela sala vermelha, eu mesma encaminhei, ele estava com os dados vitais, estáveis. A ambulância do SAMU arrastou a moto por um quarteirão e o veículo só parou aqui cerca de 100 metros depois do ponto da batida. O impacto foi tão forte que o vidro estilhaçou e parte da frente da ambulância ficou destruída. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a prioridade de trânsito para os veículos que estão em serviço de urgência e emergência. Nesse caso especificamente, que é um semáforo, a orientação é que o condutor pare o veículo, verifique se há condições de prosseguir e aí prossiga em código vermelho, utilizando os sinais luminosos e também a sirene da ambulância, para identificar para os outros veículos que estão fazendo uso da sua prioridade. O condutor socorrista nos passou a princípio que ele fez o procedimento de diminuir a velocidade quando os carros abriram para a passagem dele, no cruzamento, aí colidiu com o motociclista. Nós determinamos o afastamento dele até que seja feita toda a apuração através de um processo administrativo já instaurado agora à tarde mesmo. A perícia da Polícia Civil vai analisar as imagens das câmeras de segurança do sistema Olho Vivo da Polícia Militar e de lojas próximas ao local do acidente. A perícia é que vai chegar nesse consenso para poder medir a atitude do motociclista. Não dá para a gente indicar quem foi que causou o acidente devido a essas circunstâncias de emergência. Nós já fizemos através do departamento jurídico um contato com a família da vítima e dentro do que é previsto em lei nós vamos prestar toda a assistência possível. Do ponto de vista de seguro, todos os veículos nossos, tanto as ambulâncias quanto os veículos administrativos são segurados com segurança total, com danos a vítimas, inclusive está em dia a nossa pólice. Então, tão logo a gente tem o resultado da perícia e a conclusão do processo administrativo ou até antes disso, se necessário, prestar assistência e orientação à família da vítima. Obrigado.